Bom, agora tudo certo, boa noite, então, Antônio, Tiffany, Mayara, Pamela, Glaucia, Tainara, Jéssica, Raul, Felipe, Charlene, então todos sejam bem-vindos aí, os outros alunos estão com a gente também, hoje talvez eu me atrasei um pouquinho devido a... deu uns problemas na estrada, mas tudo certo, consegui chegar aí a tempo pra gente ter essa aula, estamos atrasados em uns 7 minutos pelo meu cronograma aqui, mas a gente compensa ele na gravação do vídeo depois. Então a gente vai pra unidade 2, eu coloquei a unidade 3 ali, sem querer aqui atrás, mas é a unidade 2 de contabilidade geral, dentro desse contexto, vocês podem aceitar aí o pessoal que tá entrando, faz um favor, que já me ajuda bastante. Eu vou reduzir a minha tela, que aí eu consigo passar o slide aqui e a gente já inicia a postila. Franciele, qual é a página do livro? Nós estamos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, Franciele, que eu já te falo pra você acompanhar. A gente fez toda a unidade 1, então a gente tá na unidade 2 agora e vamos iniciar ela. Tu viu qual é a página que ela inicia aqui? Aí eu te passo certinho. Vou passar ela pra cá, aqui ó, você vai ver que ela vai iniciar na página 62. Página 62 aí vai dar tudo certo. Tópico da unidade 2, que é a estrutura do balanço patrimonial. O que a gente vai ver dentro dessa unidade 2 aí? A gente vai ver o balanço patrimonial e a sua estrutura, as contas, o plano de contas, a elaboração do plano de contas e as contas sintéticas e analíticas dentro desse contexto, dessa postila em geral. Ela parece ser um pouco prática, vamos dizer assim, mas ela é bem complexa. Pra pessoal aí que trabalha com RH, talvez vai estar mais familiarizado com essa postila aqui, ou pessoal que trabalha com a contabilidade também. Então ela é mais direcionada pra esse público, pra gente que não é muito leigo, que não trabalha no dia a dia, como eu que trabalhava externamente e não internamente dentro da empresa. Então eu não tinha muita prática com essas elaborações de balanço patrimonial. A gente sempre dava pro pessoal da contabilidade e tinha o pessoal da administrativa que trabalhava internamente, que tinha mais contato com esse parâmetro aqui. Então eu vou seguir bem aí a postila mesmo. Se eu puder acrescentar alguma coisa, ou vocês puderem acrescentar alguma coisa que estão na área, sintam-se à vontade, só levantar a mãozinha ali que a gente colabora. Pode abrir o áudio, mas só coloca a mãozinha pra cima, que aí eu já paro de falar e dou a vez pra vocês. Vamos ver o que a gente consegue fazer legal aqui, que fique todo mundo no mesmo parâmetro e que vocês consigam me entender. Aqui tem uma figura do balanço patrimonial. Então dentro do balanço patrimonial, o ativo, a gente vai ver aí que o ativo é bom pras empresas, que é onde tem um movimento que faz ela crescer. E depois a gente vai ter os passivos, que geralmente é considerado negativo, que são as contas a pagar. Então vocês vão ver isso com mais detalhe ao recorrer. O balanço patrimonial de uma empresa, por exemplo, aqui nesse contexto, é a fotografia da empresa, o contexto como um todo. Então como que se fosse, é mostrado tudo que a empresa possui, tudo que ela deve ou que ela possui. Então o passivo e o ativo, como eu falei. Ela vai dar uma fotografia geral de qual é a situação real dessa empresa. Para isso que serve praticamente, não só para isso, mas para o balanço patrimonial, para que os gestores consigam tomar uma decisão mais assertiva. O balanço aqui nesse caso, das operações, ocorre a cada momento que a empresa tem ali uma conta a pagar ou uma conta a receber. Ela está em constante mudança. Porque dentro do faturamento das empresas, quantas vendas e quantos recebimentos de mercadorias, de contas a pagar durante o dia. Não é pouco, são bastantes operações. Então a gente vai ver aqui que ao decorrer de cada momento, ela vai sendo modificada. Não tem como uma pessoa que trabalha dentro dessa área ver em tempo real como que está a constância. É o seguinte, a gente vai ver aqui nessa unidade as técnicas mais ágeis e mais práticas para utilizar dentro das empresas ou dentro do balanço patrimonial para gerar as informações rapidamente. Vamos ver aqui, a Tiffany passou alguma coisa. Eu vim de outra universidade e essa disciplina é contabilidade. Já foi convalidada para mim. Aparece que hoje seria o encontro do seminário. Bom, Tiffany, só interromper aqui um pouquinho. Eu combinei com o pessoal da gente ter um encontro só de paper, tá? Então a gente já teve a unidade 1, hoje é a unidade 2 e semana que vem eu faço a unidade 3. E no quarto encontro a gente vai falar só de paper, que eu já vou começar a corrigir o paper de vocês. No seu caso, se você só está fazendo paper, você precisa entrar em um grupo, você pode entrar lá no grupo do WhatsApp e dizer que está sem grupo e o pessoal te adota lá quem tem 3 ou 4 integrantes. Aí pode complementar com você que dá 5 integrantes. Geralmente a gente não está aceitando quem faz sozinha. Então você precisa entrar em um grupo. Eu vou colocar aqui o WhatsApp para você, para que você possa se orientar melhor. E o pessoal vai te ajudando à medida do possível. Esse aqui é o link do WhatsApp, para que você possa dizer lá que está sem grupo, alguém vai te adicionar. E também eu vou colocar para você os vídeos, só um minutinho, lá do paper, onde vai te ajudar você a elaborar o paper, se você tiver alguma dúvida de orientação, já que você vem de outra universidade. Então vai te ajudar para você entender melhor que ele é, vamos dizer, um filhotinho do TCC. Ele é bem pequeno, bem semelhante a um artigo científico. E esses vídeos que eu vou te passar aqui, vai te auxiliar bastante. Aí na próxima aula, se quiser entrar para você tirar umas dúvidas, eu lhe ajudo. O que vai te ajudar, tá? Esse aqui já é o quarto vídeo que eu estou gravando de paper. Então só você olhar aí na sequência, o 1, o 2, o 3 e o 4, você vai ficar fera nessa questão de orientação. Sim, eu já estou no grupo. Ah, beleza. Então é só dar uma olhadinha nos vídeos enquanto a gente tem essa aula, que vai te ajudar bastante nas orientações do paper. Sem ser semana que vem a outra, eu já inicio a correção dos papers junto com os alunos, que geralmente eu faço ao vivo. Espero ter te ajudado então, Tiffany. Vê um pouquinho os vídeos lá, já que você convalidou essa disciplina, que está tudo certo. A gente vai se falando ao decorrer aí do curso. Seja bem-vinda. O que eu estava falando é que a gente vai ver aqui na unidade as formas mais práticas de utilizar as informações mais rapidamente. Coloquei um quadrinho ali dentro da estrutura que vai ajudar a gente. Seria aqui o balanço patrimonial das empresas. E a estrutura ou estruturado de acordo com as normas, geralmente pela legislação brasileira, a gente vai ver o decorrer, segundo a lei 11.638, a medida provisória de 449, barra 8, e tem o balanço patrimonial, que sofreu algumas mudanças ao decorrer na sua estrutura, na sua evolução. Claro, como acontece com várias leis, algumas coisas têm que ser adaptadas para a realidade atual, porque geralmente vai mudando. fiscalização, a taxa de CM, piscofins e todos os recursos que uma empresa precisa para fazer o balanço patrimonial com a contabilidade. Nossas mudanças podem ser vistas no seguinte quadro, que seria esse aqui do balanço patrimonial. Antigamente ele vinha mais dentro dessa estrutura, lisável ao longo do prazo, teria ali o passeio exigível ao longo prazo e o ativo permanente. Como a gente está vendo aí no quadro, que ele teve algumas alterações. E como que ele ficou depois dessas alterações? Ficou dessa forma, ativo não circulante e passivo não circulante, e ele mudou alguns parâmetros, informações que a gente pode ver aí no fundo da tela. Ativo em dois grandes grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante, no contexto entre o ativo e o passivo, sendo que a gente está falando do ativo, nesse caso, da sua direita, é o caso que eu estou de frente aqui, mas vou falar direita. Aí tem o passivo, as três agrupamentos, que é o passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. Como a gente vai ver, foi uma mudançazinha considerável. Vou voltar o outro aqui, para que vocês possam notar a mudança. Depois, qualquer coisa, vocês acompanham no livro, que ela vai ter também essa imagem no livro, que vai guiar vocês bastante. Depois, a gente tem o ativo permanente, que foi substituído pelo ativo não circulante, a criação do subgrupo intangível, nesse caso, no ativo não circulante, destaca que é o imobilizado. Vai ver depois, certo, como funciona cada uma delas. Ainda a gente tem a extinção dos grupos, realizável a longo prazo, do exigível a longo prazo. Depois, a gente tem a incorporação, que é realizável a longo prazo, com subgrupos do ativo não circulante. A gente vai ter uma tabela, com todos esses subgrupos, que a gente consegue entender melhor, quando a gente visualiza. Gisele, não estou vendo nada, vou sair e entrar novamente. Gisele, se você não saiu, ainda estiver na sala, e você estiver pelo celular, você faz a seguinte forma, você clica no seu celular na horizontal, não é um celular não, mas você vai conseguir se achar aqui no meu, na minha colinha. Você coloca ele assim, e você coloca no meio da tela, o dedo e espera um pouquinho para ele fixar. Quando ele fixar o vídeo, aí você consegue ver. Então, geralmente, isso ajuda os meus alunos a conseguirem ver quando é no celular. Mas eu acho que ela nem chegou a ouvir. Deixa eu falar com ela de novo. Eu vi que ela entrou novamente. Então, Gisele, você coloca o seu celular na horizontal, e firma o dedo aqui no meio da tela, até ele ficar fixado. Na hora que você vê ali fixar, você coloca fixado, e você consegue ver aí a imagem. No celular. Agora, se for no PC, geralmente não tem problema. Muito bem. Ali é a letra G, que é exigível ao longo prazo, como subgrupo do passivo não circulante. O ativo circulante, nesse caso, são as relações dos bens de direitos que a empresa possui. Transformar em dinheiro no prazo de até um ano. Então, ela pode fazer de várias formas. Fazer esse dinheiro, as duplicatas, as contas a receber, trocar no banco. Ela pode fazer de várias formas, se transformando. Esses bens de direitos, que são as contas que ela tem a receber, se transformar em dinheiro para ela injetar, ou em produtos, ou patrimônios, e em várias outras coisas que a gente vai ver no decorrer. A gente tem normalmente até 31 de 12, do final do ano, onde é feito o balanço pelas contabilidades para iniciar o ano zerado. Como que eles vão ver isso? Então, é classificado em dinheiro, no caixa, no banco. Também pode ser, que é contabilizado, que tem em caixa e o que tem no banco, a parte maior, geralmente, para fazer a rotatividade. As aplicações financeiras, também de que forma? Duplicatas a receber. Ainda pode ser, através também, como ativo da empresa, o estoque, ativo da empresa, como patrimônio, e todos os bens de direito. Ativo circulante, é o grupo que gera dinheiro para a empresa pagar as contas e a curto prazo. E também para ela ter um investimento. Depois a gente vai ter, a partezinha do UNE, que ele diz importante ali, curto prazo na contabilidade, corresponde ao período de um ano. Uma venda, até 90 dias, é considerado curto prazo. Classificando no ativo circulante, aonde a gente vai jogar essas informações. E aqui a gente vai falar um pouco, a gente falou de cima ali, o ativo circulante, e agora a gente vai falar um pouco do ativo não circulante, transformados em dinheiro, esse já a longo prazo. O ativo circulante ali, vai ser a curto prazo, e o não circulante, o longo prazo, onde ele tem ali uma aplicação financeira de 12 meses, ou alguma coisa, comprando estoque. Então, um período superior de um ano, geralmente, uma venda prazo, por exemplo, aqui a receber, até 45 dias. Então, classificado no ativo realizável ao longo prazo, compreender também os outros elementos patrimoniais, que dificilmente se transformam em dinheiro. Então, utilizados por meio de produção, ou em meios que se obter a renda para a empresa. São os bens, no qual as empresas não têm intenção de se desfazer. Aquela aplicação da empresa, por exemplo, o terreno, ampliação do imóvel, novos maquinários, e assim por diante. Porém, além de ser esse ativo que a gente está vendo aqui do longo prazo, um investimento, nada impede a empresa de vender ou trocar ou negociar esse imóvel ou esse bem. O que seria a palavra investimento nesse caso aqui? Um exemplo que a gente pode dar que a empresa pode fazer só em terrenos? Não. Pode ser ainda em ações, em obras de artes, em qualquer outra coisa que ela coloca o dinheiro, não num banco, mas sim numa aplicação onde pode ser leiloada mais tarde, vendida mais tarde, pode ser em moeda, por exemplo, compra de dólar, qualquer outro tipo de investimento para a empresa. A gente vê filmes diversos, empresas geralmente trabalham com investimento em obras de artes, por exemplo, e depois é um ativo que ele tem para negociar numa frente, numa crise que a empresa se encontra sem precisar mexer no capital de giro. Porque ela tem um dinheiro, vamos dizer, em capital sobrando, então ela pega esse dinheiro e faz o investimento a longo prazo, não vê necessidade de utilizar esse dinheiro, faz uma aplicação. E o que é o imobilizado? São os bens destinados à manutenção das atividades, da produção de produtos da empresa, que auxilham às atividades operacionais. Por exemplo, a gente pode ter terrenos para uso diversos, para alugar ou para aumentar o pavilhão ou para manter um estoque. Além disso, para colocar as máquinas, transporte que a empresa tem, equipamentos, veículos, como a gente já falou. Pode ser ainda móveis e utensílios, tipo computadores, mesas, e todas as partes que a gente usa dentro de um contexto de moxerifado, setor de logística, setor de administração, setor de vendas, setor de compras, de estoque, vários desses utensílios que a gente tem para poder fazer esse tipo de estoque, ter um controle. Ainda pode ser até o próprio prédio em uso, por exemplo, alugado ou de outra forma. E o que seria o intangível? Uma das alterações mais significativas para as práticas contáveis são os ativos intangíveis. Você não consegue tocar no que são os direitos incorporados sem o corpo físico, vamos dizer assim, que ele tem o valor econômico para os usos em resultados no futuro. Por exemplo, a marca da empresa seria um tangível que a gente já vai ver ele com mais detalhe à frente e é um investimento legal. A gente pode dar um exemplo aqui da Parmalat. Vocês lembram dessa empresa? É uma empresa de laticínios e ela trabalhava fortemente com propagandas na televisão e a gente sempre ouvia e quando falava em leite a gente pensava em Parmalat porque ela tinha sempre figuras de marketing que tinha os ursinhos que o pessoal gostava bastante. Ela faliu, ela teve a falência. Porém, o intangível que é a marca dela é conhecida e é ouvida até hoje mesmo que ela não entrou novamente no mercado por diversos problemas que ela enfrentou talvez esteja ainda enfrentando. mas é um intangível que ainda tem valor no mercado. Se ela colocasse essa marca à venda com certeza ia valer alguns milhões. Assim a gente pode ver que é um ativo para a empresa. Agora vamos falar um pouquinho do outro lado que é aquela parte que eu falei que é a negativa. Considerada a negativa que é o passivo. Ele é dividido em duas partes nesse caso que é o passivo circulante e o passivo exigível ao longo prazo. Temos aí o circulante que é composto pelas dívidas que as empresas possuem em um período menor de um ano e as contas a pagar com fornecedores. O que a gente pode classificar? São as dívidas que a gente tem com os nossos fornecedores como empresa. A gente tem que honrar o produto que a gente comprou ou o serviço que a gente adquiriu de algum fornecedor de serviço para dentro da empresa que ela possa terceirizar alguma coisa assim. empréstimos a gente já sabe que é empréstimos ou para adquirir uma máquina ou para adquirir um terreno ou para ter um investimento dentro da empresa ou para comprar mais matéria-prima para fabricar construir o produto final aquisição de bens novos bens no caso do financiamento salários a gente já sabe que é para pagar os trabalhadores ali no final do mês que geralmente é o quinto dia útil do mês já trabalhado então a pessoa trabalha primeiro e recebe depois como a gente já tem de costume que geralmente é pago até o quinto dia útil pode ser pago em contexto antecipado em alguma delas com certeza por exemplo dois exemplos aqui o estado geralmente ele está pagando ali logo no dia 30 no dia 1º do mês bem antecipado vamos dizer ele não vai até o quinto dia útil tem outras empresas a grande maioria trabalha aí com esse contexto combinou com todo mundo da contabilidade com seus funcionários para você ter um dia ali porque tem também algumas empresas com senha de Uval dia 15 vamos falar mais um pouquinho aí do passivo não circulante que aí já é o longo prazo a gente pode acompanhar aí na tabela para que vocês consigam ver aonde as informações vão se encaixando ao longo são as obrigações vencíveis a mais de 360 dias por isso que ela considerava não circulante e a longo prazo mais de um ano a data do balanço relacionar as dívidas que vencerão a prazo do nível superior a um ano como a gente viu as dívidas no prazo acima de 12 meses aquisição de uma máquina por exemplo que você compra lá em 5 anos para pagar então você vai ver que alguma dessas vão entrar dentro desse contexto as que passarem acima de 12 meses tem o patrimônio líquido que é o composto pelos recursos que os sócios aplicam na empresa como assim os recursos mas os lucros gerados pelas atividades empresas é a parte que quando você monta a empresa você injeta um dinheiro por exemplo eu vou entrar com um outro sócio e eu vou colocar 30 mil e a outra pessoa mais 30 mil são aquilo que a gente injeta para a empresa não pertencem mais a nós pertencem à empresa para o capital de giro para poder adquirir os produtos as máquinas para revenda ou para fabricação os lucros da venda ou da prestação de serviço o patrimônio líquido que vai fazer a empresa crescer a gente já viu aqui o ativo circulante não circulante passivo circulante o passivo não circulante patrimônio líquido para a gente poder entender um pouquinho dentro do contexto aqui dessas informações o que seria as contas a pagar é o nome que a gente dá dos bens de direitos as obrigações do patrimônio líquido por meio de que? de contas contabilidade ela consegue controlar todos os acontecimentos responsáveis pela gestão do patrimônio para ver como que a empresa está e também para fazer a declaração mais à frente então através dessa das contas ele consegue ver como está a situação real da empresa na representação contábil no caso serve para que? para controlar o patrimônio ver se ele não está entrando no vermelho vendo se ele não está com dívida demais ou se ele está indo bem para controlar mesmo o patrimônio via balanço patrimonial e demonstração dos resultados do exercício vocês vão ver que esse daqui talvez seja um contexto que está na figura mais detalhada mas vai ter um mais simplificado com que objetivo a gente tem então para fazer essa demonstração esse balanço registrar os fatos no livro contábil onde qualquer fiscal possa ver auditoria e mesmo os gestores das empresas que representam os elementos ativos que são as partes recebíveis pelas empresas o que dá lucro e os passivos e as contas que a empresa tem que prestar que aí o passivo é do patrimônio líquido nesse caso que explica os gastos e as perdas que a empresa tem ao longo da sua vida anual e assim por diante então as principais despesas e receitas é onde faz aí o balanço patrimonial e a demonstração dos seus resultados falando ainda em contas pode ser dividida também em dois contextos o movimento de aumento e o que diminui o seu saldo dela a gente tem o débito aumenta o saldo dos devedores ou diminui o saldo dos credores no crédito aumentando o saldo dos credores e diminuindo o saldo dos devedores a gente vai ver isso mais detalhe ao decorrer aqui mas para você já ter uma ideia da onde que vai ter ali o crédito e o débito a gente já vê que o crédito vai servir para a empresa poder dar um passo a mais e os débitos onde ela vai pagar vai se tirar o dinheiro do caixa para pagar as suas obrigações quarto item que é o plano de contas que é criado pelo contador ele possibilita atender os usuários a gestão das empresas das informações contábeis conjunto de contas é chamado de plano de contas possibilita os melhores resultados das informações para o contador ou as informações contábeis a forma de controlar o patrimônio é através desse livro contábil você por exemplo vai vender a empresa pessoa que está interessada na compra dessa empresa vai pedir o livro contábil para ele ver como que está o histórico da empresa se ela já sofreu alguma multa ou se ela está sendo perseguida pelos fiscais por diversas multas ou diversas penalidades que ela ocorreu ou se a ficha da empresa sempre foi boa ela sempre estava no azul cada ano que passa ela está tendo um crescimento relativamente positivo então através desse livro pessoas que têm interesse em comprar a empresa ou mesmo trocar os sócios conseguem ter essas informações ou até mesmo para os gestores tomarem decisões de fechar uma filial ou abrir uma filial dependendo do seu contexto depois a gente tem na quinta que é a elaboração do plano de contas como que isso funciona o contador quando vai montar esse plano de contas como a gente vai chamar ele aqui para frente ele deve consultar usuários partindo dos objetivos que essa empresa tem suas atividades principais ela tem o objetivo de expansão de abrir uma filial em outro local ou de trabalhar com outro produto paralelo então qual é o objetivo que a empresa tem ficar num patamar onde ela tem onde ela está ou ela quer sair tipo do simples e assim subindo gradualmente é lógico quem monta uma empresa o objetivo é sempre de evoluir de crescer isso aí tem que deixar bem claro para que o contador possa acompanhar e orientar a administração a alcançar esse objetivo o que a gente vai ter aqui dentro desse contexto do objetivo das empresas que ela deve atender em que? as necessidades de cada empresa o contador ele não pode criar algo padrão ele vai ver que cada empresa tem uma realidade diferente por isso que tem esse departamento de contabilidade de prestação de serviço tão disputado por todas as empresas porque eles atendem as empresas de vários segmentos por exemplo uma empresa às vezes ela quer entrar num outro tipo de produto não quero só revender produto ou fabricar produto mas também quero fazer uma prestação de serviço e como que isso vai funcionar? aí vai ter que mexer um pouco nas atividades da empresa o contador geralmente que vai auxiliar esses empresários nesse segmento para que possa atuar também dentro desse contexto então passando nos relatórios diz aqui que os elementos patrimoniais devem ser claros e sucintos flexibilidade porque nem tudo que a gente pretende vai seguir exatamente na linha de pensamento muitas coisas por exemplo ela vai ser meio em curvas mas conseguem chegar no objetivo geral mas tem que ter uma flexibilidade dentro desse contexto do objetivo da empresa organizando as contas do ativo em ordem decrescente do grau de liquidez o que a empresa vai pagando e o que pode ser transformado em dinheiro nesse caso eu tenho um produto aonde eu vou efetuar a venda e essa venda desse produto vai acabar retornando para dentro da empresa em forma de dinheiro em forma de ativo também pode ser de que jeito a venda desse produto através aí de duplicatas a receber que é mais fácil ser transformado em dinheiro através do banco pagando um outro cliente e assim por diante ou um fornecedor por exemplo na aquisição de máquinas equipamentos ser transformado no produto final já ali no caso do passivo são organizados em ordem diferente vai ser decrescente que são as dívidas mais próximas da data de vencimento eles vão ver ali meio a meio como que ficou o ativo e o passivo mensalmente quando a gente vai mandar as informações para o contador que ele vai fazendo o comparativo para ver se a empresa realmente aquele mês está vendendo mais ou está vendendo menos tem um mês por exemplo que ele tem uma defasagem dependendo do segmento dele e tem outros que ele vende bem mais através ali do livro contábil e com essas formações decrescente e crescente nessa ordem de elaboração eles conseguem ver legal as dívidas e o recebimento como que se encontra o Uni ele diz lá o importante aqui se destaca em cada empresa deve possuir um plano de contas adaptado a sua realidade empresarial uma empresa especializada em prestar serviço possui certamente um plano de contas diferente de uma empresa do setor industrial e esta também diferentemente de uma empresa comercial podem todos obter a mesma estrutura exigida pela legislação aqui é claro aqui dá pra gente entender porém uma vai trabalhar com os produtos meio diferentes porque elas vão fabricar uma indústria vai então pegar ali um contexto de vários outros produtos e transformar num outro produto que por sua vez esse produto da indústria ela vai pro comércio pra efetuar a sua revenda desse produto ela não vai ser fábrica de nada ela só vai revender o produto e a parte financeira o giro de capital delas podem ser bem semelhantes mas é diferenciado entre contas a receber e contas a pagar porque até o montante vai ser diferenciado a indústria por exemplo ela trabalha com um volume financeiro muito maior do que o comércio ela como indústria ela vai fornecer pra vários comércios pra revenda ao seu final pra gente poder entender um pouquinho a diferença que pode ter vamos ver o modelo de plano de contas de empresas comerciais não sendo a indústria sendo aquela que revenda aqui o dividir eu vi que o livro tem bastante informações mas eu dividi um pouco no contexto do livro que é quase duas três páginas então aqui a gente consegue visualizar separadamente vocês ficam bem de olho onde tem um 1.1 1,1 1,1 porque a gente vai falar disso ao decorrer logo depois eu vou dar uma passada aqui a cada uma delas aí depois a gente vai falar no geral no plano de contas temos aí as colunas da esquerda do ativo com código 1 dentro do ativo temos dois grupos principais que é o 1.1 ou 1,1 que é o ativo circulante já vamos ter depois ali o 1,2 que é o ativo não circulante vamos ver se a gente consegue visualizar isso aqui dentro do artigo circulante ativo disponível a gente vai ter o caixa os bancos de contas de movimento e aplicação financeira depois a gente vai ter ali já no ponto 2 1.1,1 1,2 que ainda está no mesmo contexto do ativo ali é o código 1 clientes as duplicatas a receber duplicatas descontadas no banco ou em qualquer outro lugar que ele possa fazer a troca transformar em dinheiro e previsão para crédito de liquidação duvidosa depois a gente vai ter outros créditos que ainda como vocês podem ver a raiz ali está 1.1 1.3 1.4 e assim por diante mas para vocês verem os subgrupos outros créditos títulos de receber cheque em cobranças dividendos propostos a receber juros a receber crédito funcionários adiantamento de viagem de salário 10.3 imposto a recuperar do IPI ou do ICM ou do IRRF a gente também já vai ver na unidade 3 cada um deles com mais detalhes depois ainda dentro desse mesmo parâmetro a gente vai ter também considerado o ativo é o estoque onde vai ter a matéria-prima os produtos de elaboração os acabados depois já quase pronto para venda as mercadorias as importações em andamento adiantamento de fornecedores aqui a gente está vendo um contexto bem mais detalhado aqui vocês podem reparar que as despesas estão ali no 1.1.5 as outras vão estar anterior a essa 1.1.4 a outra anterior 1.1.3 então é essa parte que a gente tem que prestar atenção para quando a gente for elaborar onde jogar as informações então você seguindo essa tabelinha vocês conseguem alimentar o sistema com mais tranquilidade aqui no ponto 5 a gente tem aqui despesas dos exercícios seguintes prêmios de seguros aluguéis pagos antecipadamente assinaturas de periódicos jornais despesas financeiras assim por diante depois a gente vai ter mais um contexto ele já teve uma modificação aqui se vocês repararem agora ele está em 1.2 em cima era tudo 1.1 aqui então a gente vai falar dos ativos não circulantes vamos dar uma olhada aqui nos ativos não circulantes então dentro desse grupo dos ativos circulantes temos subgrupos 1.1.1 dentro dos disponíveis da conta do 1.1 1.1 no caixa mais líquida vamos dizer conta com mais líquida depois a gente vai ter 1.1 1.1 2 bancos contas de movimento seguindo a gente a gente vai ter a primeira codificação que são todos os grupos ali 1.2 3 4 5 para os ativos os passivos as receitas os custos e as despesas 1 geralmente vai ficar no ativo o 2 vai ficar no passivo o 3 a receita o 4 os custos e o 5 as despesas geralmente segue dentro dessa ordem de organização para ter um padrão para que eles consigam se organizar dentro da contabilidade com mais liquidez não chamamos esse plano de contas de primeiro grau que é o que vão vir depois vai vir os subgrupos dentro de cada um como a gente viu 1.1 1.1 1.1 1.1 e assim por diante plano de contas de segundo grau para detalhamento do primeiro então terceiro grau para detalhamento do segundo e assim ocorrência dos segmentos planos de conta e a definição de um sistema classificatório o que nós temos dentro desse contexto aqui para obter o saldo de contas de terceiro grau de fornecedores que seria o 2.1 1.3 soma-se todos os saldos das contas do quarto grau de fornecedores nacionais que seria no código 2.1 1.3 1 e também temos aí dos fornecedores estrangeiros que é bem semelhante a única coisa que vai ser modificado é o 2 final então ele vai ficar 2.1 1.3 1.2 então esses códigos são utilizados para que? para facilitar o processo das informações geridas depois a gente vai ter ali no sexto tópico que são as contas sintéticas e analíticas o que a gente vai ter dentro desse contexto aqui? contas analíticas representam os elementos patrimoniais com maior detalhamento aqui no caso do exemplo das contas é do quarto grau como a gente pode ver lá embaixo ela já vai ter 1.2.1.5 aquele 5 ele já está no quarto grau então aqui a gente vai ver do quarto grau no caso a conta 2.1.3.2 quinto grau a gente tem quando são 5 casas acho que assim vai ser melhor e as vezes como ela se configura quando o saldo se consiste através dos lançamentos do registro de cada fato administrativo falando um pouquinho depois a gente vai passando o slide aqui para ter mais um anexo a gente vai complementando alguma coisa então já as contas sintéticas no caso que a gente falou ali da contas analíticas agora já falando um pouco das sintéticas o saldo é conseguido através de que? de um somatório de saldo de duas ou mais contas do analítico ou mesmo do sintético das sintéticas é um pouco vamos dizer diferente do que a gente está acostumado mas através da tabela a gente vai conseguir visualizar um pouco cada uma dela porém as contas do sintético nesse caso das sintéticas não recebe os lançamentos quanto maior o grau da conta vamos dizer assim mais sintético é o saldo é bem maior que as outras contas falando um pouco ainda do passivo no exemplo conta mais sintética resumida passivo circulante e a conta dos fornecedores os fornecedores exemplos aí as informações de outras contas cada uma do seu grau de resumo então falando dessa daqui que seria o resumo do tópico 1 a gente vai passar um pouco os slides para que vocês consigam entender aqui um pouquinho não circulante aonde são os clientes os títulos a longo prazo o imposto de recuperar aplicações de incentivos fiscais participação não permanente de outras empresas os investimentos são considerados participação permanente de outras empresas vamos dizer aqui participação de fundos de investimento terrenos ou imóveis são investimentos futuro para futuras utilizações ou para ampliação e também o imóveis para renda eu vou investir em imóveis a gente vai alugar esses imóveis então são rendas que vai vir a partir desse investimento e também aqui a gente tem obras de arte como a gente já tinha visto anteriormente tem o imobilizado que é aqueles que já está dizendo imóvel então temos terrenos edifícios instalações móveis e utensílios veículos e ainda a depreciação acumulada que a gente também já vai falar bem sobre ela como ela funciona dentro desse contexto da depreciação num contexto contábil temos intangíveis que são as marcas registradas como a Parmalat que a gente tinha falado ponto de comércio por exemplo um ponto de táxi que hoje não sei se ainda o ponto funciona dessa forma mas antes quem tinha um ponto de táxi alugava esse ponto para os taxistas não necessariamente que ele precisava possuir um carro mas aquele ponto do comércio era bem disputado posso dar outro exemplo também? posso posso dar por exemplo aluguel de um terreno aonde é o McDonald's em São Leopoldo por exemplo naturalmente não é do McDonald's não é do que aquele terreno deve ser alugado central aquele ponto ele é muito bem valorizado porque é próximo ao shopping é no centro e tudo mais então também pode ser um ponto aí relevante patentes onde você tem uma criação e você vai registrar ela como sua então também essa patente todo mundo que for utilizar ela ou esse produto tem que pagar um royalties para a empresa ou qualquer outro contexto nesse segmento aqui deferido a gente tem ali gastos pré-operacionais além do que você já previa gastos da organização e reorganização amortização acumuladas que também vamos ver ela um pouco mais detalhada ou de correr depois a gente vai ver o passivo que a gente já está dando uma olhada do circulante são os empréstimos e financiamentos que a empresa possui financiamentos e empréstimos bancários juros a pagar de empréstimos e financiamentos contas a pagar ali debentures não conversível em ações fornecedores nacionais e estrangeiros normal quando você compra de exportação da China por exemplo muito produto para ser transformado matéria-prima dos Estados Unidos da Rússia e de outro país ou mesmo do Brasil por exemplo quem trabalha no Rio Grande do Sul numa indústria e compra produtos por exemplo do Rio de Janeiro que é aço lá da Gerdau e de tudo mais então pode ser um produto nacional também obrigações fiscais sociais e trabalhistas a gente tem várias ICM IPI Imposto de Renda Contribuição Social Fisco Fins depois a gente tem INSS Cofins Imposto de Taxas e o FGTS Salários Férias 10 terceiro em seguida a gente tem as outras obrigações dividendos a pagar que você tem com fornecedores com conta de luz com aluguel com juros seguros as despesas que tem aí mensalmente passivos não circulantes empréstimos em dólar vamos dizer assim ou em outra moeda também pode ser o empréstimo nacional onde que é feito pela NBS também pelas partes bancárias título a pagar em fornecedores ou na aquisição de novos produtos ou maquinários e os juros também de empréstimos financeiros debentures que a gente tem convertíveis em ações ou não que a gente já tinha visto ou também ainda juros e participações de empresas ou de um ativo que a empresa tenha patrimônio líquido que é o capital social capital subscrito ou integralizado e ações da tesouraria ações ordinárias ou preferenciais reservas de capital a gente tem aqui emissão de ações doações prêmios recebidos alienação correção monetária de capital por exemplo que pode ser corrigido conforme a inflação conforme vai subindo o contexto no mercado reserva reavaliações aqui a gente tem de terrenos e de imóveis temos ainda reservas de lucros legal estatários contingenciais lucros a realizar lucros e prejuízos acumulados receitas entre vendas de mercadoria serviços ou produtos temos ainda a dedução da receita bruta o ICM o IPI o INSS por fins custos gerais mercadorias vendidas através da unidade se ela tiver filiais ou várias outras empresas que revendem esse produto temos aí custo da mercadoria vendida base no inventário estoque inicial compras fretes devolução de compras que isso vai ocorrer ao decorrer de qualquer empresa tanto de indústria quanto de comércio debatimento de compras despesas o que você vai lançar em despesas nesse caso aqui os salários comissões encargos comissões e salários por exemplo para quem é vendedor externo tem um salário mais comissão sobre o produto vendido propaganda publicidade que é o marketing nesse caso prete de entrega o transporte para entregar mercadoria credação duvidosa vamos dizer reversão e provisão de crédito o que vocês tem que mais reparar são os códigos de cada uma delas que quando você vai lançar isso você tem que colocar o código ali ele já puxa exatamente para ser lançado essas despesas ou lucro das empresas então despesas administrativas pode ver que ela já está na casa do 5 ali onde são jogados o salário honorário encargos sociais aluguel depreciação seguro energia e todas as despesas que a gente tem como vale transporte viagens do representante comercial assinatura de jornal e outras coisas depois a gente tem os resultados financeiros líquidos que são as receitas financeiras que ainda se encontra na casa do 5 ali como vocês podem ver são as receitas ali os juros os descontos que você tem de um produto de pagar à vista receita sobre aplicação financeira ou sobre o comércio ou ainda de conta ativa variação despesas financeiras a gente tem no ativo no passivo geralmente que vai ser os juros pagos descontos IOF comissões despesas bancárias e assim por diante e os resultados não operacionais que são os ganhos e os perdos alienação dos ativos permanentes apuração dos resultados do exercício que a gente vai ter aqui também e aqui a gente vai começar a entrar na tabelinha que já já a gente vai falar dela o tópico 1 a gente encerrou então agora a gente vai falar sobre razonetes e as partidas dobradas pode ser utilizada uma metodologia da contabilidade com mais agilidade com mais clareza para a tomada de uma decisão mais emergencial mais próxima então a gente vai ter ali a resumida que é aquela que vocês viram agora que eu passei em todos os lives e vai ter uma mais quer dizer aquela mais expansiva e agora a gente vai ver uma mais resumida no caso para agilizar na tomada das decisões então a gente vamos ver aqui que iremos controlar cada conta registrando os aumentos ou a diminuição que vão ocorrer em um determinado período por exemplo em semanas em meses semestre ou anual para fazer o que? para fazer o balanço patrimonial razonetes no caso como ele se chama controle individual de cada conta ela é chamada dessa forma uma forma resumida do livro contábil também pode ser chamado de livro de razão e a gente tem nome da conta onde a gente vai ter uma tabela do passivo e do ativo no caso a gente vai ter o D que vai ser representado pelo débito e o C representado pelo crédito para que a gente possa se encontrar um pouquinho melhor no lado esquerdo a gente vai ter movimento lançado como débito lançamento que a empresa vai ter movimento que a empresa vai ter durante a semana mês, ano e assim por diante e no lado da direita movimento de lançamento do crédito partidas dobradas agora a gente vai falar um pouquinho que nesse caso possamos entender o funcionamento da contabilidade a movimentação dos valores das contas regra para as contas do ativo que vai estar dentro desse slide que a gente vai ver no fundo o que ele vai modificar aqui vai estar escrito nele ali para contas do ativo que é o débito e o crédito como a gente viu dentro do débito a gente vai ter aumentos de valores e do crédito diminuição de valores vamos dar um exemplo aqui de uma operação que envolve o pagamento de uma dívida conta do ativo nesse caso teria necessidade de desembolsar um certo valor e assim o lançamento desse valor seria feito do lado direito o lado direito ele vai ser chamado de débito regras depois a gente vai ter o 3.2 que são a regra para as contas do passivo ele vai modificar um pouquinho que o aumento dos valores e a diminuição de valores então agora a gente vai ver que ele vai modificar a sua estrutura então vai ser diminuição dentro do débito diminuição dos valores isso agora a gente está falando para as contas do passivo depois a gente vai ter o crédito que é o aumento dos valores ele modificou um pouquinho aqui depois a gente vai ter mais uma modificação que agora a gente vai estar falando da regra para as contas do patrimônio líquido como a gente pode ver no anunciado no débito a gente vai ter a diminuição dos valores e no crédito o aumento de valores para essas contas de patrimônio líquido no caso que a gente está vendo essa tabela essas regras podem funcionar ou elas funcionam da mesma maneira do que as contas do passivo ambas nesse caso são do mesmo lado então a gente pode imaginar uma operação contável se houvesse um aumento de capital em dinheiro a gente teria um movimento de conta do capital do lado direito e um movimento da conta do ativo de caixa do lado esquerdo em seguida a gente tem um UNI que vai ajudar a esclarecer um pouquinho então para entender melhor a gente vai contabilizar todas as operações da empresa que se chama Cia UNI que a gente viu lá na unidade 1 que ela foi montada então a gente já estudou ela anteriormente aqui dentro desse segmento a gente vai pegá-la de volta para essa unidade 2 para a gente dar continuidade aos exemplos que a gente tinha visto na unidade 1 então a gente vamos ter uma ideia dentro desse contexto essa empresa lá no primeiro do 2 de 2010 bem próximo de quando ela foi criada o fulano x e o fulano y que a gente vai dar o nome para eles assim eles constituíram então a empresa Cia Uni com capital no valor de 60 mil lembra que eu tinha até dado o exemplo eu tinha entrado com 30 mil e outro sócio com mais 30 mil então pegando o contexto dessa empresa então já no dia seguinte assim dois dias após no dia 3 do 2 de 2010 como é o prazo que a gente está dando o exemplo fazendo a simulação eles compraram uma sala comercial no valor de 23 mil dos 60 ali vocês já viram que teve ali um abate de 23 mil já nos mais dois dias à frente lá no dia 5 do 2 eles compraram algumas máquinas para poder fazer a construção do produto final vamos dizer a transformação do produto final então eles compraram algumas máquinas no valor de 32 mil à vista também tudo foi pago à vista nesse caso aqui e foi abatido lá daqueles 60 mil já no dia 8 do 2 mais 2 3 dias à frente eles adquiriram uns móveis para poder montar ali os escritórios dentro desse contexto com valor de 7 mil só que aí eles resolveram não tirar o dinheiro do caixa eles compraram então nesse caso a prazo tudo bem então a gente já vai dando um contexto já montando aqui depois eu vou mostrar o exemplo para vocês montando aqui o capital da empresa e vendo como ela foi se destinando já no dia 10 do 2 eles resolveram vender aquela sala comercial que eles tinham adquirido no valor 23 mil eles venderam ela a prazo só que no valor de 24 mil como vocês viram que ele fez ali uma aquisição no valor de 23 mil mas ele vendeu logo em seguida ela por 24 então como vocês viram aqui nesse contexto no dia 1º do 2 eles montaram a empresa e no dia 3 do 2 eles compraram essa sala comercial e logo 7 dias uma semana depois eles venderam a sala comercial por 24 mil então eles tiveram o que? um lucro uma vantagem porque ele comprou a 23 mil e vendeu a 24 teve aí um lucro de mil reais nesse caso nesse contexto em 7 dias é uma vantagem porém foi a prazo na data de 15 de 2 dentro dessa história que a gente está contando ele fez aí um pagamento parcial da dívida que ele tinha que ele comprou os móveis lembra? lá de 7 mil então ele fez parcial quer dizer não foi total no valor de 3 mil tirou mais 3 mil do caixa e abateu a conta ali 5 dias mais em diante ali no dia 20 do 2 a empresa recebeu o valor parcial de 10 mil referente a venda dessa sala comercial que eles tinham vendido a prazo onde eles tiveram um lucro de 10 mil de mil reais então ele teve aqui o recebimento de 10 mil da venda da sala comercial agora pra gente agora pra gente poder ver um pouquinho o que a gente falou aqui ó aqui tá os resultados razoáveis sobre o que a gente falou aqui tá os 60 todas as informações diferentes do que a gente foi falando então a gente tinha 60 foi os 23 depois os 10 da entrada do caixa da venda da sala comercial a venda e assim por diante então a gente tá vendo que o D o caixa ali ele tem um D que é de débito e o outro C de crédito e assim eles vão construindo a tabelinha que a gente possa ver e ter uma ideia do pensamento então vamos falar aí do débito que significa destino aplicação dos recursos como a compra de bens do pagamento dessa dívida e o crédito por sua vez o que que significa a origem dos recursos a fonte da onde eles tiraram proveniente dos sócios que é o capital investimento inicial e também das vendas de serviços empréstimo entre outros dentro desse contexto a gente vai ter o outro slide aqui replicando o que a gente tinha visto lá em cima máquinas e equipamentos móveis e utensílios duplicatas sobre toda a historinha que eu contei ali da onde eles tiraram contas a receber o lucro acumulativo que é o lucro que eles tiveram com a venda da sala comercial e depois a gente teve aqui o balanço patrimonial que como ficou essa empresa no valor ali de 65 mil porque os 7 mil mesmo que tenha uma parte que ele pagou 3 e ainda ficou devendo 4 ela entra como um ativo da empresa mesmo que ela ainda tem que ser paga então ela teve aí um aumento de 65 mil de 60 mil para 65 porque ele comprou uma parte a prazo tinha mais um capital ali em caixa 12 mil mais os 7 e depois diminuiu os 3 aí ele conseguiu ficar dentro desse contexto dos 65 mil dá para entender um pouquinho o raciocínio logo em seguida a gente teve aqui essa parte do exercício da empresa deixa eu ver se é esse aqui mesmo esse aqui vai ser as variações do patrimônio líquido e apuração dos resultados com essa tabelinha aqui ela já vai pegar da unidade 3 deixa eu só ver onde eu farei aqui nela e aí eu vou falando e vocês vão tentando acompanhar o raciocínio dessa tabelinha aí então aqui é o tópico 3 nesse caso a gente vai ver as variações do patrimônio líquido e apuração desses resultados então o que seria o patrimônio líquido aí é a riqueza líquida da entidade da entidade que a gente diz é da empresa o que ela está valendo hoje no mercado o que ela tem de imóveis de maquinário e tudo mais então pode variar aí nesse contexto entre duas formas quais são elas a primeira são os investimentos inicial do capital capital de giro seus aumentos no caso aí também pode haver a diminuição como assim prejuízo logo que você montou a empresa não soube administrar ela então de vez ela está crescendo ela está diminuindo são provocadas pela retirada ou a saída de um proprietário ou de um sócio por exemplo não quero mais eu quero a minha parte e você toca a empresa sozinha então acaba que a empresa de vez ela evolui ela regride um pouquinho então pode ter um aumento ou uma diminuição dependendo do contexto social da empresa do investimento já o segundo quando houver aí uma variação no patrimônio líquido conforme ou confronto entre as receitas e as despesas de um determinado período por exemplo no início primeiro do 2 quando eu abri a empresa a gente investiu 60 mil só que lá no final do ano quando eu vou fazer o balanço patrimonial anual o que acontece a gente vê entre as despesas e as receitas que eu estou tendo muito mais despesa do que receita e isso é ruim então quer dizer eu vou conseguir entre o livro caixa e do contador perceber o que está ocorrendo com a empresa se eu devo investir ou criar novas estratégias ou talvez até fechar a empresa ou vendê-la ou ainda ver um outro sócio que possa entrar na empresa com mais um capital e dar um investimento para a sobrevida dessa empresa que ela continue no ramo de mercado o que a gente vai ver aqui sobre as receitas e as despesas a gente pode seguir nessa tabela em cima que já vai ter ali as receitas receitas é a entrada do ativo da empresa proveniente de que? de vendas dos produtos das mercadorias ou mesmo de prestação de serviço dependendo do segmento da empresa ainda a gente vai ter aqui as definições de receitas que abrange tanto as receitas propriamente ditas ou como ganhos então a gente ainda tem aí o recurso das atividades ordinárias como os honorários os juros os royalties e aluguéis são receitas vão vir como passivo para dentro da empresa a gente temos também vários tipos de ativos por meio de receitas alguns exemplos que a gente pode dar que são as contas a receber mercadorias que a gente tem em estoque os serviços que a gente prestou ou ainda serviço que a gente fez em troca de alguma mercadoria de algum produto que a gente possa se transformar dentro da empresa ou mesmo a troca de produtos dentro da empresa em troca de alguma prestação de serviço dos nossos fornecedores também pode ser feita de várias formas as receitas também podem resultar na liquidação do passivo exemplo aí a empresa pode fornecer ou fornecer mercadoria de serviço pagar o empréstimo também pode? pode tudo depende de como você vai fazer essa negociação com esse seu cliente ou com esse seu fornecedor ou da necessidade do momento que a empresa está passando pode estar passando pelo momento complicado que ele está vendo aí entre o seu balanço patrimonial que está ficando no vermelho então ele quer pagar as dívidas porém não tem como pagar em dinheiro ele vai fazer essa negociação com os seus fornecedores de pagar com o serviço e dependendo do segmento desse fornecedor pode encaixar a gente tem agora um pouquinho aqui a gente falou das receitas agora a gente vai falar um pouquinho das despesas para que a gente possa ter uma visão melhor do contexto onde que ela vai ser falando um pouco do passivo agora que são as despesas nesse caso que a gente considera elementos considerados negativos como já tinha falado anteriormente como consumo de bens ou de serviços que ajudam aí a produzir as receitas são o que? o desgaste de máquinas também pode ser mesmo que ele ajuda a colaborar com o enriquecimento ou o ativo da empresa ele vai ter o seu gasto por exemplo um caminhão que trabalhe numa loja de materiais de construção dentro dos anos que ele está trabalhando para dentro dessa empresa ele trabalha com tanto produto com tanto peso que ele vai tendo aqueles desgastes mesmo que ele é uma peça fundamental para trazer o ativo para dentro da empresa ele acaba se transformando em peso em elemento negativo que fica velho demais vai tendo outros problemas ao decorrer também a gente tem outro exemplo que são os custos das vendas que são os salários dos vendedores pessoal que trabalha externamente internamente também os que trabalham interno por exemplo tem despesa com automóvel combustível pedágio e todas essas partes ao decorrer da venda tem que ocorrer a visita de um cliente que não fechou um negócio não fechou o contrato então ele foi lá e teve toda aquela despesa e não conseguiu fechar então vai ter uma certa despesa ainda a depreciação do jeito que eu tinha falado comparativo do caminhão de uma loja de material de construção ainda a gente tem algumas outras colocações que a gente pode colocar que são aí os sinistros como o incêndio da empresa em alguma máquina em algum setor ainda um acidente do carro de uma empresa então tem várias coisas que você também tem que considerar dentro desse contexto dependendo onde a empresa está localizada choveu demais então tem inundação perdeu bastante máquina tudo elétrico ficou muito tempo debaixo d'água e teve um prejuízo geral como a gente está vendo em várias cidades que isso ocorre geralmente as indústrias são lugares mais estratégicos mas no comércio isso acontece com frequência também pode ser empresa que trabalha com produtos de importação que é comprado para transformação mas comprado em dólar um exemplo aí quem trabalha com plantação que compra os agrotóxicos só de fora não é nada do Brasil então ele é pago que ele é feito como cálculo do custo desse material através de dólar do dólar então da taxa do câmbio na moeda estrangeira então pode ser que ele tenha lucro ou prejuízo dependendo da época que ele vai comprar esse produto e do valor da moeda do dia temos ainda a relação aos empréstimos e dependendo de como vai fazer empréstimo também pode ter um juros altíssimo dependendo da época ou da relação por exemplo o agricultor quando tem um prejuízo total por alguma enchente ou alguma catástrofe com inseto ou agrotóxico ou várias outras coisas ele geralmente já pegou um empréstimo no banco para fazer aquela plantação que deu todo errado ele não conseguiu e o que ele vai ter que fazer vai ter que fazer um reempréstimo para pagar aquele empréstimo e assim investir novamente no terreno então quer dizer uma dívida Y que ele tem se transformou em Y mais X e isso é ruim então dependendo também tem que ter uma parte calculável para que a empresa possa ter alguma saída algum cálculo então aqui a gente tem ainda a parte do UNE que ajuda a gente a elaborar aqui o nosso raciocínio ele diz ali as contas, receitas e despesas contas de resultados também não movimentadas pela contabilidade em razonetes da mesma forma que as contas do ativo passivo do patrimônio líquido contas patrimoniais ele diz no UNE as despesas provocam diminuição no ativo certo? porque você tem um crédito e você tem que pagar algo lá do seu dia a dia aluguel luz, água comprar material então você vai tirar dinheiro do ativo do capital da empresa para poder honrar com as suas obrigações quando não pagas nesse caso ou quando pagas ou quando aumentos dos passivos gerados e não pagas a gente vai ver nesses dois contextos dentro dessa figura ao fundo então tanto quanto as receitas quanto as despesas nesse caso produz um resultado para você poder fazer uma tomada de decisão então neste caso se estes resultados fossem positivos a gente teria o lucro e se o resultado fosse negativo a gente teria com certeza um prejuízo mas como que a gente ia saber isso no decorrer por exemplo que é uma empresa ele tem o ativo e o passivo mas num valor muito alto como você vai fazer isso só na dedução de estoque ou do que você está vendendo tem que ter isso num livro caixa vamos dizer da empresa um software rodando onde você consegue gerar essas informações então aqui a gente está falando na parte contábil mas a empresa também ela geralmente tem um software interno onde ela consegue fazer essas tabelas e ver todo esse contexto do ativo e passivo dentro da empresa que geralmente o que tem dentro da empresa não é exatamente igual o da contabilidade o da empresa é mais detalhada porque lá da empresa eles colocam por exemplo o gasto com caminhão a gente está falando material de construção então a gente coloca lá eles vão ter o campo para colocar o de gasto do pneu o combustível o diesel troca de óleo todo esse contexto que para a contabilidade em si isso não interessa muito interessa só o valor do caminhão e a sua depreciação funciona um pouquinho diferente de um para o outro mas aqui a gente está falando mais detalhada no contexto contábil e não indústria ou do comércio ou da empresa e a gente tem o resultado aqui dentro dessa tabela são as receitas vendas de serviço e aqui aquelas informações que a gente viu lá no início é onde a gente está jogando dentro dessa tabela aqui despesas com salário 2.400 então no caso vendas de serviço 5.600 e aqui a gente vai conseguindo entender um pouquinho como que ela funciona e aonde vai ser lançada ela então por exemplo aqui vendas de serviço vai ser lançada dentro do ativo já a parte de despesas a gente vai ter aqui o caixa está vendo aonde vai ter o menos e o outro mais e assim ele vai dando as informações aonde a gente tem que alimentar o sistema ele é um pouco detalhado ele é um pouco assim meio complexo para a gente ver mas se a gente der uma estudada e fizer algumas partes mais vamos dizer prática a gente vai começando a entender só assim para a gente ter uma ideia na teoria a gente até consegue acompanhar o raciocínio mas na hora da gente efetuar funciona um pouquinho com mais dificuldade digamos assim tudo bem então aqui podemos notar que o balanço patrimonial nesse caso aqui na demonstração dos resultados estão ligados com forte relação entre elas nessas operações as receitas e as despesas como a gente pode olhar aqui em cima pode provar as alterações nos resultados do patrimônio que aí a gente vai para o UNE ele nos diz e complementa aqui que as contas de receitas e despesas contas e resultados também são movimentos ou movimentadas pela contabilidade em razonete como a gente viu que significado dele lá em cima são as contas e da mesma forma que as contas do ativo e o passivo do patrimônio líquido seriam as contas patrimoniais e agora ele vai mudar um pouco agora vai ter a parte da receita que vai ser ali o D e o C que a gente viu que é o débito e o crédito dentro do crédito o aumento dos valores bem semelhante àquela que a gente viu anteriormente depois a gente vai ter o inverso dentro da despesa o aumento dos valores o patrimônio líquido obedece as seguintes regras que o aumento são registrados por crédito diminuições por débito função de regras no geral da receita obtidas estarem no caso o patrimônio líquido elas devem deverão ser creditadas em contas de receitas e as despesas por sua vez diminuírem o patrimônio líquido elas deverão ser aonde colocadas elas devem ser debitadas em contas de despesas então despesa diminui e a receita aumenta o patrimônio exemplo aqui vamos dizer que a CIA Uni que é o nome da empresa que a gente está no nosso simulado ela foi criada com a finalidade de prestação de serviço e não mais de produção de produto imóvel no caso não era comprado não era mais uma sala comercial e nesse outro contexto agora eles têm um imóvel alugado o total ali que eles tinham a sua disposição era de 8 mil reais ele adquiriu esse imóvel no caso e utensílios no valor de 2 mil reais para poder mobiliar ali a sala comercial que eles alugaram compraram ali mesa cadeira calculadora alguma coisa ali de computadores para fazer o funcionamento da empresa depois eles foram contratados para fazer uma prestação de serviço eles cobraram para esse serviço um valor de 3 mil reais então eles executaram esse serviço e outros serviços também só que eles vão receber esses valores de serviço de 1.500 só daqui a 60 dias 3 mil eles receberam à vista porém foram contratados para fazer mais serviços mas nesse caso para ter um recebimento a prazo que seria um diferencial dos 3 mil teriam na verdade 4.500 só que 1.500 eles receberiam no prazo de 60 dias ele pagou o salário dos funcionários envolvido nessa prestação de serviço um valor de 1.900 ele pagou também o aluguel do imóvel no valor de 1.100 aí a gente vê como que ficou a parte da empresa vamos ver dentro desse contexto aqui então tem caixa ali o 8.000 3.000 que a gente tinha mencionado valor de 1.900 mais de 1.100 do valor do aluguel e assim por diante a gente consegue acompanhar o raciocínio dessa tabela aqui encerramento das contas dos resultados no decorrer a gente viu aí que as empresas necessitam fazer a apuração dos resultados pelo menos uma vez por ano se obteve aí o lucro ou prejuízo dentro desse contexto no final do ano que geralmente o contábil faz então para efetuar a apuração dos resultados dessa empresa ou seja a receita e as despesas elas constantemente deverão conter os registros para um ano ou num período menor por exemplo vamos dizer que eu abri a empresa agora na data de hoje e eu vou fazer esse balanço patrimonial lá no final do ano então não vai dar um ano cheio pode ser um período menor o que significa para todos no caso aqui que são as contas e as receitas as contas de receitas e despesas devem possuir um saldo de zero no início do período quando construiu ali quando eles abriram a empresa e também geralmente no ano letivo de quando começa ali o início do ano um exemplo apurar o saldo das contas de receitas e despesas dentro do tempo determinado transferir o saldo das contas de receitas e despesas para uma conta chamada resultado anual mensal ou todas as contas e receitas e despesas terão saldo anulado nesse caso vai ficar zerado receitas de serviço as despesas com salário e as despesas de aluguel vai estar tudo já no jeito já lançado em cada uma delas o UNI diz ali para complementar eu não coloquei ele aqui mas ele diz concentre atenção nas contas de receitas e despesas e veja a seguir como fica o processo de apuração desses resultados ele vai dar uma outra tabela para a gente concentrar aqui o caixa o capital os móveis e os utensílios e vocês podem recorrer àquela tabela inicial que a gente viu lá em cima aonde cada uma delas vão entrando esses valores para que vocês possam compreender da melhor forma possível o D aqui é o débito e o C o crédito de cada uma delas como vocês podem ver eles vão ter o débito e o crédito tanto naquele na numeração que a gente viu entre 1, 2, 3, 4 e 5 aqui vocês vão conseguir seguir ela a parte da importância note que efetuamos as transferências de valores das contas de receita e despesa através de lançamentos contáveis lançando 1, 2 e 3 ou seja 1, 2 e 3 dentro daquele contexto que a gente deu o nome para cada uma delas dentro dessa numeração para a conta de resultados após isso todas as receitas e despesas estarão como saldo zerado ou nulo apenas possuem saldo as contas patrimoniais e as contas dos resultados que refletem de forma resumida todas as contas de receitas e despesas vamos ver uma outra tabelinha aqui também vai ajudar a gente a ver aqui o parte do aluguel dos débitos onde que eles têm pagado o pagamento dos funcionários a receita dos serviços que eles fizeram de 4.500 onde eles receberam 3.000 e 1.500 ficou ainda a ver e assim a gente vai conseguindo ver entre o lucro o prejuízo e os resultados seguindo a tabela e o contexto dessas informações obtidas pelo livro depois a gente vai ter mais uma tabela que aqui sim a gente já está dentro do balanço patrimonial dessa empresa fictícia e a UNI que vai dar ali o ativo circulante as partes da duplicata a receber que é os 1.500 os utensílios que eles adquiriram para funcionar essa empresa também o patrimônio líquido como que ficou embaixo vocês vão ver que tanto o ativo quanto o passivo eles vão ficar igual a capital o lucro do prejuízo acumulado uma vez bem estruturada essa nossa colocação a natureza do ativo e dos bens de direitos o passivo que são as suas obrigações que a empresa tem que honrar e o patrimônio líquido que seria o que? a diferença entre o ativo e o passivo dentro desse contexto as rotinas e os procedimentos contábeis que é chamado de balanço patrimonial e dá para ter uma boa ideia desse contexto ou do balanço patrimonial então podemos conferir o que? o desempenho econômico dessa empresa se ela teve um lucro um prejuízo de como eles iniciaram a empresa então dá para ver que eles estão indo razoavelmente bem já aqui a gente vai ter uma outra tabela que seria a demonstração desses resultados durante exercício o tempo essa empresa ela já está funcionando então o tempo de funcionamento como que ela teve um resultado vamos dizer num período num determinado período a gente teve aqui as receitas de R$4.500 depois as despesas de R$3.000 no aluguel eles tevem ainda um lucro de R$3.000 contabilidade dois relatórios do balanço patrimonial e as demonstrações desses resultados ou dos exercícios que essa empresa fez ao decorrer desse período teve um complemento ou foi complementada que atingiu a finalidade de mostrar a situação desse patrimônio para as empresas poderem tomar umas decisões mais assertivas então eles conseguem ver economicamente se a empresa ou financeiramente se a empresa está tendo lucro ou prejuízo para que eles possam fazer um investimento ou não a gente vai ter um outro UNE que ele diz ali ao final de cada período deve-se proceder ao encerramento das contas do resultado por meio de que? de lançamentos de encerramento ou seja zerando o encerramento das contas de receita e realizado pela transferência do débito de seus saldos para crédito de contas de resultados as contas de despesas por sua vez são encerradas pelas transferências de crédito do seu saldo para o crédito de contas de resultados então aqui a gente vai ter a parte do encerramento dessa unidade do tópico 3 e a gente vai pulando para o tópico 4 onde vai ter os atos e os fatos da administração vamos dizer e do patrimônio da empresa pode ser dividido nesses dois grupos quais são esses grupos? a gente pode falar aí os atos administrativos e os fatos administrativos dentro do contexto empresarial os atos administrativos o que pode dizer que eles são? eles são os acontecimentos que ocorrem durante um determinado período dentro da empresa e que não provoca o que? alteração no patrimônio da empresa ela não vai influenciar o exemplo disso é a admissão de empregados contratar mais empregados vai ter aí um aumento porém não tem problema nenhum que isso é para trazer um aumento uma substância para a empresa outra coisa assinatura de novos contratos compras ou de vendas seguro por exemplo incêndio ou qualquer dano para a empresa também pode ver aqui que são atos administrativos que são acontecimentos que vão decorrer perante o funcionamento da empresa alguns atos administrativos podem então provocar alterações futuras nesse patrimônio no patrimônio da empresa por esse motivo devem ser o que? registradas esses registros são chamados de que? de contas de compensações e aqui o que significa dentro desse contexto os fatos administrativos são os acontecimentos que provocam as variações dos valores no patrimônio eles podem ser o que? podem ser alterados ou não o patrimônio líquido ao decorrer dos seus eventos eles devem ser o que? contabilizado através das contas patrimoniais e das contas dos resultados pelo contador ou pela parte contável ainda pode ser classificada de que forma? de três grupos que seriam os fatos permutativos os modificativos e ainda os mistos exemplos de cada um deles a gente vai ver o recorrer mas por exemplo o balanço patrimonial da empresa a UNI que a gente vai fazendo a gente pode reparar ela dentro desse balanço patrimonial que a gente está visualizando aqui que nesse caso tinha em caixa mil duplicados receber mais 500 imobilizado dos imóveis no caso que são os investimentos TEN alguma coisa 2.800 ele vai ter um total de 4.300 já aqui o pagamento de salário 300 ou a pagar a capital social 3.200 que foi o investimento o lucro obtido ao decorrer do mês ou do dia sei lá de quanto que eles estão fazendo esse período aqui não tem uma data ele vai ter ali então o total do passivo o mesmo valor do que o ativo e ainda teve um lucro ao recorrer aqui das suas atividades então fatos permutativos são a troca entre o ativo e o passivo no mesmo tempo partindo da seguinte conjuncação assim a empresa recebe os 500 reais diferente o que a uma duplicata de um serviço que ele fez que aumenta esse caixa em 500 reais então vamos ver aqui um outro contexto então esses 500 reais estavam em duplicatas a receber agora você pode ver que ele sumiu então ele passou para a conta de caixa patrimônio líquido no balanço no caso aqui ele é composto pelo que pelas contas do capital do lucro acumulativo que junta e somam os 4 mil reais neste caso aqui eles vão se unir para dar esse valor não houve alteração no patrimônio compra do móvel no caso a prazo ele teve um exemplo ali de 700 reais aumentou o ativo e o passivo porque ele trouxe um ativo que é o patrimônio para a empresa algo para a empresa e também o passivo porque ele teve que pagar essa conta por isso que ele equilibra os dois dentro disso a gente pode reparar aqui nessa seguinte tabela a gente teve essa figura atrás que o ativo aumentou para 5 mil reais no valor que a gente tinha anteriormente era 4.300 mas isso porque ele teve isso porque ele teve a compra de móveis de 700 reais lembra que a gente tinha falado lá a inclusão da conta dos móveis e ainda os itensílios compras efeituadas então esse passivo também ele teve um aumento para os 5 mil reais que foi a inclusão das duplicatas as contas a pagar a empresa ainda ela efetuou o pagamento de uma duplicata de 500 reais que diminuiu o ativo pela saída desse dinheiro no caixa também o passivo pela liquidação das obrigações da conta que ele tinha que pagar aos seus fornecedores e aqui ela se transformou um pouquinho mais o ativo e do passivo permaneceu o mesmo lá no final mas dentro desses fatores a gente tem os fatos modificados que acontecem as alterações para mais ou para menos do patrimônio líquido que modifica as contas dos resultados ou seja as receitas e as despesas pode alterar patrimônio líquido pode ser em duas situações então da diminuição no caso a empresa ela pagou a importância de 100 reais referente a energia elétrica que a gente já vai ver logo em seguida então diminuiu ali os 100 reais que ela pagou da conta de luz e pode ser uma despesa com certeza que diminui também o patrimônio líquido no mesmo valor ele vai ficar nesse contexto que a gente está vendo aqui circulante a despesa diminuiu o patrimônio e o caixa que tinha mil reais ele ficou de que valor como vocês podem ver anteriormente ele estava mil agora ele pagou a luz ficou então 900 reais o consumo de energia diminuiu esse valor e o lucro acumulado que tinha 800 ficou apenas com 700 aumento recebe a importância de 200 através de que? de aluguel do imóvel aumento desse ativo aumentou o patrimônio pela receita dele então teve injetar e ficou nesse parâmetro que a gente está vendo aqui pode ver que os 700 lá o 900 ali do caixa e os 700 lá dos lucros acumulativos eles vão ter uma diferenciação que vai mexer no ativo e no passivo automaticamente vocês podem ver aqui os fatos mistos no caso que a gente vai falar um pouco agora que é a alteração do ativo e do patrimônio líquido no passivo e no patrimônio líquido ou no ativo no caso no passivo e no patrimônio líquido ao mesmo tempo ele vai mexer nos dois ao mesmo tempo resumindo a palavra então ele pode aumentar ou diminuir o patrimônio como exemplo que a gente pode dar aqui a compra de imóveis e os itens cílios no valor de 700 reais que foram vendidos à vista por 750 reais ele teve um lucro de 50 reais então diminuiu no ativo os 700 parte da venda aumenta novamente o ativo na entrada dos 750 reais aumentou aí o patrimônio líquido para o lucro que foi de 50 reais para que a gente possa entender um pouquinho e ele ficou dessa forma aqui beleza então a gente teve aí algumas coisas que aumentou imóveis ali para 2.800 e o lucro acumulativo teve mais 50 reais acumulando o patrimônio da empresa e assim tendo um aumento então tivemos o mesmo tempo de dois fatores permutativos que seria entre as contas dos móveis e os itens cílios do caixa é um fator que modifica o recebimento das receitas pelo lucro obtivo na transação que eles fizeram na venda então essa empresa une ela fitou o pagamento da duplicata de uma duplicata de 200 reais pago 20 reais de juro porque eles atrasaram essa duplicata então eles tiveram um pagamento ali de 220 reais que diminuiu o passivo nessa comparação que a gente está vendo pela extinção das obrigações de duplicata a pagar de 200 reais que era o valor original ele diminuiu o patrimônio líquido pela redução dos lucros de 20 reais devido a despesa ocorrida é uma despesa que eles não contavam mas como eles atrasaram eles tiveram que pagar esses juros corrente dos dias então eles vão ter uma diminuição desse patrimônio como a gente vai ver agora em seguida e ele ficou assim 930 de 950 lucros acumulativos muito bem uns minutos que eu vou ler essa parte complementar aqui só que dessa vez eu vou colocar aqui tirar os nossos slides e ver a parte aqui da leitura complementar ela vai estar na página 114 então vamos trocar aqui um pouquinho e vamos lá para a página 114 que vocês possam acompanhar ela leitura complementar ele diz aí lucros e perdas contestáveis nas normas contáveis se tiverem alguma dúvida podem falar aí bem tranquilo se não tiverem também está dispensado hoje e vocês se reúnem aí para aproveitar esse pedacinho de momento que vocês têm aí talvez para desenvolver o paper beleza? então fiquem com Deus fiquem bem boa semana para a gente boa noite e até semana que vem então boa noite a todos aí beleza gente fiquem bem e fiquem com Deus obrigado valeu boa noite boa noite qualquer coisa eu estou de plantão aqui até as nove e meia vocês podem me chamar no whatsapp que eu vou estar por aqui boa noite fiquem bem a todos aí tchau